Jesus Cristo é a nossa Páscoa e a nossa paz. Aleluia, alegria. Aleluia identifica-se com a alegria de nos sentirmos amados e perdoados por Deus, a Páscoa de Páscoas, Ele que veio habitar no meio de nós para nos libertar. A cruz liberta, da cruz passamos à luz da ressurreição. Nos dinamismos da Jornada Mundial da Juventude, a cruz é o sinal máximo do amor e do encontro com Cristo e com tantos jovens de tantas culturas e línguas. Do modo especial com os jovens, mas juntamente com as crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos, abraçamos a cruz que é a árvore da vida para que frutifique em nós a compaixão, a ternura, a misericórdia, o amor, a cultura do encontro e da fraternidade. Jesus Cristo ressuscitado continua ferido, sobretudo nos doentes, nos reclusos, nas pessoas vítimas de qualquer tipo de violência, nas pessoas com deficiência, nos migrantes, naqueles que andam à busca de sentido da vida e de muitos que perderam a esperança. Cristo vive e quer-te vivo, como nos apela o Papa Francisco, que esta Páscoa seja a ocasião de renovar o aleluia e a alegria.